a ir, né, as suas primeiras novidades da tarde de hoje, já estendendo o destaque. Pois não, Poliana? Silas, então vou trazer também a manchete, aproveitar, porque o Amadeus sempre deixa minha manchete lá pro final, vou aproveitar que o Silas tá me pedindo pra falar então sobre esse caso, polêmica lá na OAB, porque tá tendo pré-campanha eleitoral pra escolha do novo presidente e a vice-presidente da OAB, a doutora Aline Patrício, que rompeu com a atual gestão, ela que foi eleita junto com o Celso, já se coloca abertamente como oposição e ontem acabou sendo removida do grupo da comissão de prerrogativas, na verdade dois grupos da comissão de prerrogativas, da qual ela é coordenadora, uma das atribuições da vice-presidência da OAB é justamente coordenar essas quase 70 comissões que são formadas dentro da OAB. Tudo isso por conta de uma visita na Secretaria de Justiça pra tratar sobre o cumprimento das prerrogativas dos advogados, ela divulgou um vídeo, Silas, falando sobre essa situação. Vamos ver o vídeo. Isso me surpreendeu muito negativamente alguns ataques que sofri em virtude dessa visita, inclusive sendo excluída compulsoriamente de grupos da comissão de prerrogativas da OAB, Piauí, do qual sou coordenadora geral das comissões. Não vou permitir nenhum ataque misógino, machista e covarde contra a minha atuação profissional. Por esse tipo de autoritarismo da OAB Piauí, hoje me coloco como oposição a essa gestão. Estou vice-presidente, fui eleita, mas essa gestão não me representa. Quanto mais ataques vierem, quanto mais ameaças responderemos com trabalho. Trabalho pela advocacia. Fica imaginando que é só a política partidária que tem esses buchichos, hein? Não, Silas. E aí, houve ciumeira, porque o presidente da comissão de prerrogativas queria que tivesse sido ele aí tratado esse tema, considerou que a doutora Aline invadiu atribuições dela como vice-presidente. E depois, em grupos de WhatsApp e em perfis de Instagram, muita gente estava dizendo, olha, se você não concorda, renuncia, então entrega o cargo. E ela já disse que não vai renunciar. Doutora Aline, a gente lembra, já trouxe aqui no programa, ela que aderiu à candidatura, pré-candidatura do doutor Raimundo Júnior, lá na disputa da OAB. Pois é. E cadê o Marinho Carvalho, antes da gente esperar o ministro, porque já está... Então, vamos chamar o ministro, vamos chamar o ministro, daqui a pouco vocês trazem. É o jogo, todos os integrantes participarão da entrevista, né? Nós estamos chamando o doutor Marco Aurélio Mello, que desde 90, ele é ministro do STF, há mais de 30 anos na corte. Claro, com mais de 30 anos, há quem o compreenda, há quem o condene, mas nós queremos ouvir dele com essa experiência que começou lá.